Música E aí galera, sejam muito bem vindos a mais este analisador de Thor Ragnarok Antes de começarmos, gostaria de falar um pouquinho sobre o problema do filme O problema do filme Que são suas piadas Muita gente está massacrando o filme por causa de suas piadas Mas será que ele tem que ser massacrado por suas piadas? Há mais ou menos um ano atrás eu estava até com essa mesma roupa e com o braço quebrado falando de Doutor Estranho E na época eu coloquei Se você não gosta do estilo da Marvel Não quer dizer que o filme é ruim Senão toda vez que você for começar a avaliar um filme da Marvel Você logo vai falar Hum, é um filme da Marvel Então o filme da Marvel é comédia, é repetitivo, é ruim Então cara, não adianta você ficar avaliando o filme Não adianta você esperar nada diferente da Marvel Porque a sua visão vai ser sempre essa E não digo se isso está certo, não digo se isso está errado e pensar isso Porém esperar alguma coisa diferente aqui, cara É totalmente ser uma pessoa inocente nesse mundo do cinema que a gente vive, cara Ele é meio que um divisor de águas Entre quem é hater da Marvel, quem é hater desse MCU Que reclama de tudo, que está repetitivo, que não aguenta uma comédia e tudo mais Da galera que entende o contexto, que entende a situação e avaliar E eu não preciso fazer isso aqui, eu não preciso defender Thor Ragnarok O filme provavelmente vai ser muito sucesso Porque ele é a essência, talvez eu... vamos colocar assim Ele propriamente dito na sua divulgação, ele é comédia, cara Ele foi focado em comédia, o diretor é especialista em comédia Então se você falar que ficou chateado por Thor Ragnarok ser comédia, cara Você está sendo muito inocente Aí a galera fala, ah, mas o Ragnarok dos quadrinhos não tem nada a ver com isso aqui De fato não tem nada a ver, e de fato você está certo por achar isso? Estou falando que se você, simplesmente por olhar que o filme é comédia E descarta ele de cara, você não tem razão na sua crítica, entendeu? E logicamente, falando em comédia Essa aqui provavelmente é a comédia mais bem sucedida da Marvel É um filme de super-herói? Sim Mas é um filme de super-herói de comédia, cara E dentro desse espectro de um filme de super-herói de comédia Thor Ragnarok provavelmente é o melhor filme da Marvel Não é o melhor filme geral da Marvel Mas dentro do aspecto de um filme de comédia de super-heróis Ele é o melhor de todos, na verdade Talvez até o único do seu formato, vamos colocar assim Porque ele sim é um filme galhofa totalmente E o começo dele parece um, sei lá, um livro de piada do Costinha Até no modo de movimentação dos personagens Na linguagem corporal dos personagens Ele tem muito o que de comédia? Aqueles tropeções, caia assim, aquelas encurraladas de canto Típicas de filme de comédia Tem tudo aqui Todo esse tipo de fragmentinho tem aqui colocado Mas pra mim, o maior fator de sucesso da comédia em Thor Ragnarok É o simples fato de que tem tanto diálogo de comédia assim Tem tanta coisa jogada ali pra você Pra pensar Pra criar uma coisa interessante ali Que acaba enriquecendo muito o filme No aspecto das piadas colocadas ali Sim, tem conteúdo dentro das piadas Chega a um nível que você acha que tá assistindo um episódio De ver quem mora no filme Porque tem tanta piada jogada uma em cima da outra E ela vai escalando assim Que você tem que parar pra assistir de novo o filme Ou então parar pra prestar muita atenção Naquilo que tá se passando Pra não perder nenhum tipo de piada colocada ali E pelo fato de ele ser comédia também A trama dele é muito simples Não é nada muito complexo assim Nada muito de outro mundo Entre aspas assim Por fato de ser uma comédia Então não permite uma profundidade E falando na profundidade Tem uma questão muito interessante a gente levantar aqui De que na verdade os personagens em certo ponto São rasos no filme Mas não quer dizer que eles são rasos Por deficiência do filme Se você parar pra analisar Você já conhece o Thor Você conhece o Loki Você conhece o Hulk E nisso você já tem mais de 50% Dos personagens que movimentam o filme Além deles tem o Grão Mestre A Valkyria E a Hela E tirando o Grão Mestre Que de fato ele era mais que uma participação especial ali Ele era, vamos colocar assim Uma espécie de elo indireto Da conexão entre o Thor e o Hulk Tanto a Hela Quanto a Valkyria Você tem desenvolvimentos delas Especificamente colocados ali Pra contextualizar toda a importância E a relevância delas na trama Ou seja Eles deram a profundidade que era só necessária Pra cada personagem colocado ali As outras profundidades você já tinha Sério que você queria mais um filme de desenvolvimento de Thor Explicando a essência dele Aí já ia colocar Jane Foster no meio E do outro lado o Hulk lá Explicar por que ele ficou dois anos transformado em Hulk É desnecessário isso Também explicar por que o Loki tava lá Dominando Asgard Você não sabe por que Você viu o filme O Thor mundo sombrio no caso E outro fator que também justifica Esse tom raso dos super-heróis no filme Pode-se justificar se tornar um filme de deuses Um filme de divindades Dentro do universo da Marvel E que de fato eles não precisam Desse equilíbrio de essência Com heroísmo Pra chegar e formar uma motivação Que vai levar ele a fazer alguma coisa Dentro do filme Eles são divindades Eles fazem isso porque Eles são megalomaníacos São excêntricos Eles gostam de coisas gigantes Eles não gostam de coisas minimalistas E logicamente Eles também tem suas motivações Que foram bem colocadas aqui Mas eu não posso dizer porque é spoiler Mas pra mim toda essa magnitude aqui Foi bem colocada Porque fazia sentido Não é diferente do Batman vs Superman Que a magnitude foi resumida A salvar a Marta Além disso Falando de aspectos visuais Eu achei muito bonita As escolhas de cores De design e tudo mais aqui As diferenças caóticas Do desequilíbrio caótico De Sakar principalmente É um reflexo da personalidade do Grão Mestre Que é uma coisa totalmente maluca Mas que faz total sentido Com o personagem original O Jeff Gold Mandou muito bem mais uma vez aqui E tudo isso refletido E até zoado Pelo Thor uma parte lá Falando como é que vai equilibrar o vermelho Com o branco aqui É ridícula essa cor aqui Ele é visualmente caótico De propósito E não é visualmente caótico Por falhas de escolhas De direções de fotografias E cenografia E tudo mais Em reflexo disso É o Torneio dos Campeões Que apesar de se falar muito Teve pouca exibição aqui Mas dá pra entender porquê E é uma coisa que é totalmente plausível Voltar mais à frente A cena de combate do Hulk Com o Thor É a melhor coisa de combate De super-heróis Esse ano que saiu no cinema Tá certo que a gente não teve muito combate Assim propriamente dito No cinema esse ano Também tem a trilha sonora Que ela é caótica Assim E também é reflexo disso que eu falei Do personagem do Gromestre Que grande parte do filme Você passa lá E lógico Tem as cenas de fanservice Eu não achei aqui Que eles tentaram resgatar Tom de Guardiões da Galáxia Como muita gente tá falando aí É tipo É o universo espacial Tem lógico Umas coisas que parecem Mas você falar Que tudo o que parece É proveniente de uma coisa Que foi criada aqui É sei lá É pobreza em argumentos Entendeu? E as canções Tocam no trailer Remy Grand Song Um lugar que entra Espetacular Tudo mais assim E é Aquela essência Marvel mesmo A essência do fanservice Por mais incrível que pareça O Hulk de Undercut Peito cabeludo E parecendo um adolescente Deu certo aqui Tinha tudo pra dar errado Uma escolha muito esquizofrênica aqui Que muita gente falou Ah vai ter muito de Planeta Hulk Não teve nada de Planeta Hulk praticamente A não ser alguma coisinha Contra esse ritual aqui ou ali Mas pro Hulk Dentro do contexto do Thor Ragnarok No filme lógico Funcionou perfeitamente Porque de Thor Ragnarok Esse filme tem quase nada praticamente Mas ele é muito mais Thor Ragnarok De quadrinhos Em relação a filme Do que Guerra Civil Foi Guerra Civil De quadrinhos Em relação a filme Entendeu? Porém é um filme da Marvel Ele é uma receita de Marvel Ele é muito mais filho da Marvel Do que filho de uma história de quadrinhos Talvez isso seja também Um alvo da galera Reclamando do filme Um personagem que me surpreendeu bastante É a Valkyrie Ela é meio porra louca lá É chacara e tudo mais assim É uma coisa que eu não esperava Na verdade aqui Mas que funcionou perfeitamente bem Outra coisa que funcionou perfeitamente bem É o Korg Que parece o Aldo Fumeta Alquimista Aquele negócio gigantão Com o vozinho de criança Vai estar feito pelo Tai Watiti Que é o diretor do filme Não preciso nem falar dele O homem Além do mito Loki Mitando de verdade aqui Apesar de ele estar com um tom Mais heróico aqui Mas você vai saber Se assistir o filme Que não é bem assim As coisas acontecem E temos ela Ela sim A Kate Blanchett Vamos colocar assim Que não é um personagem difícil Para a Kate Blanchett Ela fez um personagem Já muito mais difícil E ela mudou muito bem aqui E tem algumas escolhas visuais Que talvez sejam um pouco questionáveis Mas que até certo ponto Vou falando legais Que principalmente a cena de combate Da Hela Contra o exército Assim parece o Neo Lutando Contra o Sr. Smith Do Matrix E ficou uma coisa Até certo ponto legal Até o ponto Que chegava A fugir da realidade E ir totalmente Para o CGI E ficava um pouquinho estranho Mas dá para aceitar Dá para assistir normal Tranquilo Sem estragar a sua experiência No cinema E falando basicamente Assim do outro problema Além dessa questão De ele não ser tão Ragnarok Quanto aos quadrinhos Que eu citei anteriormente Seria Tony Stark Dependência aqui Tipo isso é um problema Efetivamente da Marvel Isso tanto quem curte Quem não curte O estilo da Marvel De fazer filme É o problema De depender muito do Tony Stark De depender De várias soluções Para ter o Tony Stark Ou então De não ter efetivamente Nada relacionado ao Tony Stark Mas ter que jogar Uma referência De Tony Stark Do filme Aqui tem até uma Que está muito na cara Mas a gente só descobre Assistindo o filme mesmo Só que te ficar jogando Isso toda hora Na tela assim É meio desnecessário Agora vamos falar de spoilers Se você não quer Tomar spoiler Puro para o minuto Que está escrito No canto da tela E vamos agora Spoilers de Thor Ragnarok Que tem algumas coisas Interessantes em sua trama De certo ponto simples Que basicamente é Com a morte do Odin Que aliás O Anton Hopkins O pouco que apareceu Foi brilhante no filme Despertou o poder da Hela E vamos colocar assim Que grande parte De consumir o poder da Hela E grande parte Dos problemas Aconteceram neste filme Se deve A morte do Odin E aí você descobre Que tem todo um panorama Da conquista De Odin Por parte De Asgard E tudo mais De como ele virou Uma divindade E que grande parte Disso foi conquistado Junto com a Hela Só que ao equilibrar O poder Com o Se não for colocar O aspecto De princípios E tudo mais Eles tiveram que fazer Uma cisão E a Hela acabou Prisionada por Odin E a partir daí Temos uma confusão E o Loki vai pra um lado O Thor vai pro outro E basicamente Todo filme consiste Em o Thor Tentando voltar Para o Asgard A trama é simples É só isso Não tem mais nada Pra falar aqui E no meio do caminho Acaba encontrando o Hulk E no meio do caminho Acaba encontrando a Valkyrie E no meio do caminho Encontra de novo o Loki Não tem mais nada no filme É só isso E logo de cara A gente já tem comédia Tipo a primeira cena Lá do Surtur com o Thor Essa rideza é a primeira cena Praticamente vendo o filme Daí também temos Repetições de piada Sim, a Marvel Ela tá tão especialista Em piada Que ela agora Repete suas próprias piadas Foi no caso A piada do martelo Que fez lá no Vingadores Era de Ultron O Thor distraindo Pro visão Dar uma martelada no Ultron Porém aqui A Marvel dá um passo a mais Em seus conceitos de piada Principalmente por dois fatores Primeiro pela participação Do Matt Damon Sim, o Matt Damon Está no filme Fazendo um papel de Loki Num teatro Porém O Scrooge, cara Ele Com o shakewake do Deadpool Quem lembra O Deadpool falando O shakewake Do trailer Ele tá usando o shakewake De verdade aqui E ele se pega Muitas coisas Vamos colocar assim Banais Pra quem Tá vivendo em meio deuses Entendeu? E esse vão colocar Essa simplicidade Do Scrooge Ela põe muito de comédia Aqui É o Carl Urban, né cara Star Trek Ele manda muito bem Com o Dr. Hank McCoy Aí na procura Pro Odin Eles vão para a Terra Nessa saída para a Terra Eles encontram com o Dr. Estranho E vamos colocar assim Que o Dr. Estranho Ele tá protegendo o perímetro Da Terra Muito melhor Que os Vingadores Ele tem uma noção Muito palpável De onde tá A real ameaça Quando ela chega Onde ela vai cair Porém acaba só nisso A participação do Dr. Estranho E também dá pra ver Que ele tá muito mais apelão Do que antes E em meio a todo esse caos O Thor começa a fazer Umas transgressões Pra se redescobrir Qual o seu poder Agora que ele tá sem o Mjolnir E vou colocar aqui Isso é muito raso De fato Não foi muito bem colocado aqui Mas é nesse momento Que ele começa a se descobrir Como o deus do trovão Efetivamente E ele começa a torrar Pequenos raios pela mão E nisso ele é chamado de Thor Sparkles E daí a gente tem todo o desenvolvimento Que você já conhece Já viu muito nos trailers E tudo mais Mas só tentar pra duas coisas aqui Uma é a participação brilhante Do Stan Lee Cortando o cabelo Efetivamente Do Thor É uma coisa Se você colocar assim É uma das participações Mais legais Estão ali Porque ele de fato Tá fazendo o papel De uma coisa Que ele sempre fez Que é caracterizar E recaracterizar Seus personagens E que aqueles protocolos Usados lá na era de Ultron Pra acalmar o Hulk Ainda são utilizados E o Thor domina eles De certa forma Aquele Hey big boy Da Viúva Negra É utilizado aqui no filme E também muito Do Hulk recuperar A forma de Bruce Banner Está na figura Da Viúva Negra Uma coisa que eu de fato Não gosto muito Porque fazer esse romance Da Viúva Negra Com o Hulk Pra mim não tem muito sentido Mas enfim Mas eu não acho Que isso vai funcionar Muito bem ano que vem Falando em ano que vem Falando das consequências Que esse filme pode trazer Para a Guerra Infinita Temos seu pós-crédito Uma das soluções do filme Orquestrado em certa parte Pelo Remedal Do Idris Elba Que aliás Está muito legal no filme É a questão De que Asgard Não é basicamente Um lugar E sim O seu povo E que seria levar Para Asgard De um ponto A Para o ponto B Através do seu povo Só que ao desenrolar Dos fatos Ao desenrolar Das consequências E das coisas Para que isso seja possível É necessária a ajuda Do Loki E o Loki Ao atrai de certo De fato Para que isso seja possível Acaba encontrando O Tesseract E nessa cena Pós-créditos Temos que A nave que levava O povo de Asgard É interrompida É pausada Por outra nave Incrivelmente gigantesca E muito maior que ela Que era muito grande E tudo leva a crer Que essa nave Esteja com o Thanos Ele não apareceu Mas se você parar Para pensar Que o Thanos Está atrás das joias Do infinito E que o Loki Muito provavelmente Roubou aquela joia Do infinito Para que Asgard Assim que fosse destruída Não se perdesse Aquela joia do infinito A se dizer que nesse momento O Thanos O Thanos esteja Atrás do Tesseract E o segundo Pós-créditos Foi uma coisa Somente descartável Assim como Foi o do colecionador No primeiro Guardiões Aqui temos o Grão Mestre Que é o irmão Do colecionador Então galera É isso aí Thor Ragnarok É divertido pra caramba É um filme Pra família inteira É comédia Do início ao fim A galera Que é mais hater Vai odiar o filme Mas quem entende O formato da Marvel Quem entende A missão E o que a Marvel Quer passar Nesse mercado de cinema É um filme perfeito Dentro do escopo da Marvel É um bolo da Marvel Muito bom Não é o melhor bolo da Marvel Longe de ser o melhor Bolo da Marvel Mas é um filme Até certo ponto Digno Curta, compartilhe Favorito Se inscreva no analisador Clique no sininho aí embaixo Pra sempre receber notificações De novos vídeos E tudo mais Comente alguma coisa Se você gostou Que não gostou E tudo mais Ajude sempre a gente Com sugestões e tal Tô acompanhando todo mundo Respondo todo mundo Curta também a Legião dos Vilões Que ajuda a gente com divulgação Muito bem assim E é isso aí galera E até o próximo analisador